Música Lote 46, Onix 14, 14 é leilão, 15.200 reais, oferta online, que ainda mais que 15.200 eu tenho, 15.400, 15.400 eu tenho, 15.400 eu tenho, 15.400 eu tenho, é bonito Tom Alvinho, 15.600 eu tenho, 15.600 eu tenho, 16.800 eu tenho, 16.800 por enquanto, não mais, 16.800 eu tenho, eu tenho, a oferta é de São Paulo por enquanto, não mais, 16.800, 17.200 eu tenho, a oferta, a oferta, Fabio São Paulo mandando a oferta, 17.2, dole uma, 17.2 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole duas e 17.400, vitória da conquista, 17.4 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, 17.4 e 6 também, 17.6 eu tenho, e se não mais eu vou e 8, 17.8 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, 17.8, 18.000, 18.000 reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, 18.000 reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole duas é vendar, lote 64, tá na tela, aí, gol mil, 2, 8, 9, leilão, 500 reais referente a logística por conta de quem comprar, 5.600, é de Louveira, 5.600 eu tenho, a oferta por enquanto, quem dá mais, 5.600 eu tenho, a oferta de Louveira, 5.8, 6.000, 6.000 reais eu tenho, 6.000 reais eu tenho, 6.000 reais eu tenho, 6.000 eu tenho por enquanto, não mais, 6.000 reais eu tenho por enquanto, 6.2, 6.4 e 6 eu tenho, 6.600 eu tenho, 6.600 eu tenho, 6.6 é oferta, 6.6 eu tenho por enquanto, Vai falando aí 6 de 8 eu tenho 6 de 800 eu tenho Oferta por enquanto Tatuí 6 de 8 eu tenho 6 de 800 eu tenho Oferta Tatuí Não mais 6 de 8 eu vou vender Uma 6 de 8 eu tenho Oferta Tatuí Se não mais eu vou vender Dole duas e 6 de 800 reais E se não mais Tempo da internet É vendar Peugeot 206 2007 8 em leilão 3.400 reais E se não mais eu vou vender Dole uma 3.400 eu tenho Oferta Oferta de São Paulo E se não mais eu vou vender Dole duas e 3.400 reais E se não mais É venda Lote número Lote número 73 Peugeot 307 1011 em leilão Abrimos o pregão 6.600 reais Quem confirma? 6.600 reais Já tenho 6.600 eu tenho Ó bonito Tomou vinho Com teto solar e tudo Ó Abre o teto aí Que vamos ver Esse teto aí Hã? Abre Olha Que que é isso É bonito hein Show de bola 6.600 eu tenho 6.600 eu tenho Oferta 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 De São Paulo É o presuntinho De São Paulo E se não mais Estou pegando Luz Se é condicional Por enquanto 6.600 eu tenho E se não mais É condicional Dori uma 6.600 eu tenho Tá na cara do gol também 6.800 eu tenho Alô Felipe 30 de Londrina A terrinha do Riqueta 6.800 eu tenho 7.700 eu tenho E vou vender Dori uma 7.700 eu tenho Oferta 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 De São Paulo E se não mais Eu vou vender E quatro 7.400 eu tenho E se não mais Eu vou vender Presuntinho Dori uma 7.400 eu tenho Oferta do presuntinho E se ninguém mais Eu vou vender Dori duas É venda Lote número 7.600 Paulo Cedão 1.6278 É leilão 6.200 eu tenho Oferta Oferta 6.200 eu tenho Alô Morinho de Arroz De Barretos 6.200 eu tenho 6.200 Não mais 6.200 eu tenho E se não mais Estou pegando O condicional Dori uma 6.4 6.4 eu tenho 6.4 eu tenho Oferta Oferta De Santo André E 6 eu tenho 6.800 7.700 7.700 7.700 eu tenho 7.200 eu tenho 7.200 eu tenho Oferta Oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender E quatro 7.400 eu tenho E seis também 7.600 eu tenho E vou vender Dori uma 7.800 eu tenho 7.800 eu tenho 8.800 eu tenho E quatro Oito e quatro Eu tenho E vou vender Uma Oito e quatro Eu tenho Oferta Oferta 10.11 em leilão Sinistro Pequena monta 14.600 14.800 15.000 15.000 15.000 reais eu tenho 15.200 eu tenho 15.200 eu tenho Oferta É Londrina 15.200 eu tenho A terra de Eu vou vender 12.000 reais 12.000 reais 12.000 reais E se ninguém mais Estou pegando Estou pegando O condicional Dole duas E três E quatro Centro É condicional 17.000 reais 30.000 reais 15.400 eu tenho Maybe I could waste my time on you Never mind all of my worries